Fala galera do canal, tudo bom? A entrevista de Leila Pereira tem dado o que falar e causado muitas discussões, críticas e respostas de vários palmeirenses, inclusive ex-dirigentes, como é o caso de Beluso e Paulo Nobre. Este último, até escreveu uma carta aberta para rebater todas as falas que discordou da entrevista concedida pela atual presidente e também dona da marca patrocinadora. Paulo Nobre questionou a dirigente e mencionou que a mesma pouco conhece a história do clube. Além disso, Nobre chamou a atual dirigente de arrogante e soberba. O ex-dirigente, assim como grande parte da torcida alviverde, se revoltou com a entrevista dada pela dona da crefisa, que vem vivendo uma grande crise com a principal organizada, a Mancha Verde. Na carta publicada por Paulo Nobre, choveram diversos comentários de torcedores apoiando a resposta do ex-presidente, inclusive desejando seu retorno ao comando do Palmeiras. Paulo foi o dirigente que trouxe a retomada do Verdão após turbulências e más gestões passadas. Com a sua excelente passagem, o torcedor até hoje deseja que o mesmo retorne ao comando. Agora, diante da crise envolvendo diretoria e torcida, grande parte dos palmeirenses pedem a saída de Leila Pereira. A carta publicada nas redes sociais teve diversos comentários a favor de Nobre. Contudo, Leila Pereira tem mais um ano à frente do comando do Palmeiras, logo esta situação deve ganhar novos capítulos nos próximos dias. Esse foi o vídeo, espero que gostem, deixe seu like, comente e compartilha pra me ajudar a trazer mais e mais notícias sobre o mundo da bola para vocês, valeu, falou!